Música No programa de hoje a gente conversa sobre as pessoas com altas habilidades, também chamadas de superdotadas. Dados de 2010 do Ministério da Educação apontam que existem mais de 9 mil alunos com altas habilidades nas escolas brasileiras. Um número pequeno se comparado a estimativa da Organização Mundial da Saúde. Que calcula a existência de até 2,5 milhões de alunos com essas características no país. Mas por que não conseguimos identificar esses alunos? Será que escolas e professores estão preparados para lidar com eles? E os pais? Como identificar sinais de altas habilidades nos filhos? Você fica sabendo, agora o Ligado em Saúde já começou. Música A superdotação não necessariamente é um prêmio que uma pessoa recebeu quando ela nasce assim. Me chamava de sabe-tudo, de nerd. Música Ter um aluno com altas habilidades na sala de aula eu não me encaro como uma dificuldade, encaro como um desafio. Música Olá, tudo bem. Como vai? Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigada. Cristina, vamos começar definindo esse conceito de altas habilidades. Quem são essas pessoas que têm altas habilidades? Qual a definição? Então, a definição que nós temos hoje no Brasil é uma definição escolar que aponta para uma habilidade acima da média em qualquer área do conhecimento escolar. Quer dizer, quais áreas? Cita algumas para a gente. Linguística, matemática, ciências, música, desporto, liderança. São áreas que a vida escolar, a vida do estudante, a vida do aluno tem a oportunidade de participar, de evidenciar nas diferentes situações em sala de aula, coletivamente, individualmente. Isso meio que caracterizaria áreas de talento. Então, aquele que tem uma habilidade acima da média na área da língua portuguesa poderia ser classificado como um superdotado ou uma pessoa com altas habilidades de superdotação na área linguística. Então, a habilidade acima da média é uma delas. A persistência, perseverança diante de uma meta, isso também é muito importante hoje. E a criatividade, não que a pessoa tenha que ser criativa o tempo inteiro, mas ela tem que ter um traço de criticidade, de inovação, de pensamento divergente, para que a gente pudesse reunir nessas três categorias, habilidade acima da média, perseverança diante das atividades e a criatividade, um perfil que pudesse ser definido do ponto de vista escolar. E o número que a gente tem mais recente é de mais de 9 mil alunos identificados com essas altas habilidades no Brasil. A gente percebe pelos números que houve um crescimento ao longo dos anos desse número de alunos, mas ainda é um número pequeno se comparado, como eu falei no início do programa, à estimativa da Organização Mundial da Saúde. Por que a gente não consegue identificar esses talentos? Então, porque a gente naturalizou tanto a presença desses alunos na escola, principalmente porque eles sempre estiveram na escola. A luta maior hoje, na vivência das políticas de inclusão, é pela garantia de matrícula e permanência dos alunos com deficiência, porque eles estavam fora. E os alunos superdotados sempre estiveram, o aluno de bom desempenho acadêmico, o bom aluno, ele sempre esteve na escola. E a gente meio que construiu uma representação social de que esse aluno não precisa de ajuda, ele vai sozinho, ele produz conhecimento através da sua motivação, ele tem um bom desempenho escolar para ótimo. E o professor, quando começou a se preocupar com a inclusão dos alunos com deficiência, ele praticamente deixou de perceber esses bons alunos. Quer dizer, a gente vem aí de alguns anos mais recentes, onde esses alunos não são olhados com a atenção que merecem. Não são olhados com a atenção que merecem e devida. Porque por serem diferentes, merecem sim, e a política garante isso, um tratamento diferenciado, um estímulo diferenciado que contemple suas necessidades. Não é só questão do merecimento, eles precisam, porque no contexto escolar, as amizades, os grupos se organizam por afinidades. E é claro que quem destoa está fora desse grupo. Quem destoa em notas, seja para menos ou para mais, se destoa. Então, eles acabam ficando fora das relações sociais, porque eles têm notas, avaliações que dão a eles um lugar fora da maioria dos alunos da turma. Quer dizer, porque são diferentes. A gente tem um depoimento de um rapaz que foi identificado como sendo um superdotado. Vamos ver o que ele tem a nos dizer. Eu me alfabetizei completamente autodidaticamente aos três anos de idade. Eu cursei normalmente, eu não fui acelerado, não fui adiantado. Cursei aos seis anos de idade, como a maioria das crianças, né? Costuma cursar nessa faixa. Eu tenho 23 anos hoje, além do português. Eu falo bem, assim, quando eu digo bem, eu digo confluência. É inglês, espanhol e alemão e também sueco. Eu entendo e consigo conversar minimamente em italiano, francês. Eu consigo ler e entender com o auxílio de um dicionário. Às vezes recorrendo a alguma ajuda, mas sempre fazendo um bom sentido do texto, que é uma coisa que se faz no trabalho. Latim, grego antigo e hebraico. Eu acho que o que eu faço de melhor mesmo é cantar, mas eu também toco piano, toco violão e eu também toco flauta doce, que é um instrumento muito simples, né? Então, nem faz tanta diferença assim. Mas, todos eles eu aprendi a tocar autodidaticamente. Eu cheguei a ter aula de piano por um tempo, mas não deu muito certo. Eu não tenho nenhuma disciplina. Aliás, essa é uma outra coisa. Eu não tenho nenhuma disciplina para fazer nada, nada. Eu sou assim, ou aprendo rápido e fácil ou não aprendo, porque eu não consigo me esforçar para aprender uma coisa. A superdotação não necessariamente é um prêmio que uma pessoa recebeu quando ela nasce assim. Na maioria das vezes não vem desacompanhado de algumas dificuldades, justamente porque envolve diferença, envolve dificuldades de adaptação social. Quando você vive um mundo diferente, quando você tem interesses e preocupações que, na maioria das vezes, as pessoas à sua volta não têm, é difícil você compartilhar o seu mundo com as outras pessoas. É isso mesmo. Um exemplo típico de altas habilidades de superdotação linguística, né? Mas em outras áreas também. Como a música, né? E o que me chama mais atenção, Cristina, nesse depoimento dele, é que a gente começa assistindo, né? E a gente tende a ter essa admiração nossa e achar realmente que é um prêmio, que é uma coisa assim maravilhosa, porque são habilidades em diversas áreas, né? Uma facilidade no aprendizado e a gente tem esse mito do superdotado, né? E o interessante é que no final ele acaba desconstruindo isso. Mostrando que ele sofre também por conta dessa diferença. E ele fala em alguma inadequação, também dificuldades em outros... Inadaptação social. Isso, dificuldades em outros setores. Isso é comum? Isso é comum. A nossa sociedade, ela não acolhe o diferente. Ela espera que o diferente se acomode à maioria. Não dando ao diferente a oportunidade dele trazer a sua contribuição para que a sociedade crescesse com ele naquilo que ele já alcançou de habilidades. Quer dizer, uma condição que traz um sofrimento também. Isso. Essas alunos, ainda criança, ali nas escolas, eles devem ser vítimas de bullying também, né? Sim. De um certo preconceito, perseguição. Tanto o bullying infantil entre os pares, quanto o bullying social dos adultos, que tendem a dizer a ele que ele não pode fazer perguntas, que ele tem que esperar, que ele não pode ler, porque ele tem que esperar a época da leitura, ele comentou que aos seis anos ele já lia, mas ele não foi acelerado. Então, a gente se pergunta o que ele ficou fazendo na classe de alfabetização, já que ele já lia, enquanto a turma aprendia a ler. Quer dizer, isso pode causar até uma certa frustração, uma falta de estímulo nesse aluno também, né? Isso acontece e acontece a acomodação do comportamento antecipado. Várias crianças precoces deixam de apresentar indicadores de altas habilidades na sequência dos anos escolares, porque eles aprendem a esperar. Aquilo que seria uma coisa desejada pela escola, levantar dedinho para fazer pergunta e essa pergunta motivar o adiantamento dos conhecimentos, não acontece. Mas, Cristina, aí eu te pergunto também, qual a solução? É realmente acelerar esse aluno, acelerar, né? Vamos trazer aqui a explicação para quem estiver nos assistindo. É permitir que ele vá para as séries seguintes, né? Que ele acompanhe alunos de outras idades que tenham mais ali a ver com o seu conhecimento, com a sua facilidade. Essa saída, o que fazer com uma criança superdotada na escola? A legislação brasileira permite, em qualquer etapa escolar, a aceleração, porque a aceleração ela acaba sendo um recurso que favorece a escola quando a escola não consegue fazer o enriquecimento escolar dentro da sala de aula, porque a turma é grande, há uma diversidade de demandas muito grande na sala de aula e o professor é muito exigido nessa diversidade. Então, é mais rápido fazer esse deslocamento da criança de ano escolar ou do aluno para que ele pegue o desafio no ano seguinte. Então, isso é possível. E a crítica que vem é o deslocamento territorial, o deslocamento geográfico da criança, porque ele sai do seu grupo de idade, de faixa etária, e vai para um grupo que é, regra geral, um ano mais velho e ele fica numa idade menor. Quando a gente conhece bem a criança, o desenho, o mapa das relações sociais dele na escola, muitas vezes a gente descobre que ele ali na turma dele não tem amigos, que ele já se relaciona com os alunos das turmas mais adiantadas. Quando isso ocorre, a aceleração é indicada e provavelmente não vai trazer dificuldades de adaptação, nem para o grupo que vai recebê-lo, nem para ele que vai ingressar nesse novo grupo, porque as relações já ocorrem fora a sala de aula. Mas quando não há esse conhecimento e não há essa relação com o grupo adiante, aí a gente precisa acompanhar que é para que não haja bullying. E na adaptação, gera dos mais velhos para essa criança um assédio moral, porque a criança tem um desempenho que muitas vezes também está acima do próprio grupo mais velho. É caso a caso, né? Caso a caso sempre. É, a gente está chegando ao finalzinho desse bloco, no próximo você vai contar para a gente, então, como é que é que a família também deve lidar, né? E quando normalmente surgem esses sinais de altas habilidades. E você também vai conhecer núcleos que estão ajudando a identificar alunos com altas habilidades nas escolas públicas. O Ligado em Saúde volta já! O Ligado em Saúde está de volta. Hoje estamos conversando sobre as pessoas com altas habilidades, também chamadas de superdotadas. A psicóloga e doutora em educação, Cristina Delu, é a nossa convidada. Cristina, a gente então viu o exemplo do Tiago, né? No bloco passado, falamos um pouco sobre o sofrimento também envolvido no dia a dia por conta dessas altas habilidades. Ficou faltando a gente falar quando aparecem normalmente esses primeiros sinais. Existe uma faixa etária onde é mais comum, então, os pais perceberem que o seu filho tem algo de diferente? Então, hoje, regra geral, maior parte das vezes, é a família quem procura para avaliação. Não é uma indução da escola. A família percebe os primeiros sinais que já são sinais muito consolidados. Ou a criança já leu precocemente, como no caso dele. A criança já está à frente nas questões teóricas que ela busca, que ela tem necessidade de conhecer, então, a família fica, ela se sente impotente por atender, para atender as crianças. Então, eles acabam procurando avaliação para orientação. Esses sinais nem sempre se confirmam a longo prazo, porque dependem da escola favorecer que eles continuem surgindo. Se a escola não faz o movimento de reversão desses comportamentos, fazendo com que a criança se enquadre ao modelo pedagógico escolar, a gente pode continuar vendo superdotado, senão, acaba não vendo mais. Então, quando é que surge? Então, é muito difícil da gente perceber se não vem junto com o desempenho escolar. E a escola faria uma parceria muito grande com a família, porque a família tem um limite. A família tem um limite do próprio desenvolvimento do seu filho, que num determinado momento vai para a vida em sociedade. E a escola seria aquela instituição que estaria ao longo dos anos por onde ele passaria, demonstrando outras competências. Para poder identificar, é necessário esse olhar mais atento da família, mas também um apoio da escola, profissionais preparados, que nem sempre existem. Olhar multidimensional. A escola tem educação artística, desporto, música. É, porque tem isso também, né? Se essa pessoa, de repente, tem um supertalento, altas habilidades para a área de esportes e ela não tiver contato com isso, isso também se perde. Isso não é trabalhado, né? Isso também é um problema. Então, nós temos aqui no Brasil o único caso, Hortência, que diz que quem identificou o talento dela foi a professora de Educação Física. Então, quantos outros talentos a gente poderia ter que a escola estaria mostrando, né? E a gente vê na história dos nossos atletas de futebol, é a família quem leva. Então, falta a escola cumprir esse papel, né? E quando a gente fala de famílias com mais condições financeiras, né? De alguma forma, isso é garantido a essa criança. Aquela experimente uma aula de piano, uma aula de violão, aquela vai para a área de esportes. Sim, alternativas. E quando a gente está falando de famílias mais humildes, isso normalmente é mais complicado. Isso é muito difícil. E é uma preocupação. E é por isso que a gente foi até o NAAS. Vocês vão ver que ele faz parte dessa política pública, né? De inclusão dessas crianças com altas habilidades. É uma iniciativa do MEC, em parceria com a Unesco, e que justamente tem como proposta identificar essas crianças nas escolas públicas. Vamos dar uma olhadinha. O programa NAAS consta de três unidades. O Unidade de Atendimento ao Professor, a Unidade de Atendimento ao Aluno e a Unidade de Atendimento à Família. A Unidade de Atendimento ao Professor é uma formação continuada. É o professor que vai, no grupo que ele trabalha, ver aquele aluno que tem um desempenho acima da média naquele grupo. A Unidade de Atendimento ao Aluno acontece com a formação mais intensiva para os professores das nossas salas de recursos multifuncionais. Onde eles são identificados pelo professor após a nossa formação continuada. Ele é encaminhado para os NAPs, que são os Núcleos de Apoio Pedagógico Especializados. E esse aluno vai para a sala de recursos. Geralmente, ele entra na sala de recursos numa oficina que a gente denomina convivência. Onde, com o caminhamento do professor, dizendo qual é a área dele de habilidade, ele vai ter atividades para testar essa habilidade dele e aprofundar essa habilidade. E a Unidade de Atendimento à Família, o NASRJ tem um grupo de família chamado Pais Corujas. Eles é que se deram esse nome. E nós temos encontros mensais. Tanto para nossos pais, dos alunos da rede estadual, como pais de alunos de outras redes, que estão, assim, muito ansiosos para trocar experiência, informação. Então, nós mantemos uma reunião mensal na nossa sede. Ter um aluno com altas habilidades na sala de aula, eu não o encaro como uma dificuldade. Eu encaro como um desafio. Você tem, na verdade, toda turma, ela é heterogênea, né? Independente de ela ter, inclusive, alunos com alta habilidade ou não, ela tem as suas características próprias. Mas esses alunos, na verdade, eles são interessantes você ter, inclusive, porque você pode, dessa maneira, construir na turma uma situação em que esse aluno ajude o resto da turma, apesar de ele estar, às vezes, mais rejantado, ele já ter compreendido, né? Algum conceito que você esteja trabalhando em história. É interessante, inclusive, trazer esse aluno para a turma e para ajudar a turma na construção daquele conceito. Você construir coletivamente com eles o conhecimento. Isso é bem, nesse sentido, é muito interessante. Todo mundo sempre me zoava, me chamava de sabe-tudo, de nerd, por eu saber fazer as coisas. E sempre acabar mais rápido do que todo mundo. Ficava todo mundo observando assim, me zoando. Eu não gostava muito, não. Mas agora já estou até acostumada, já. Essa é a nossa dica. Muito bom, que bacana, né? Porque aí a gente já vê um outro lado de jovens que já estão sendo trabalhados, né? Professores, como aquela professora que falou, que já tem um discurso diferente, né? Diferente do que a gente comentou, que não ficam melindradas com uma criança, um jovem com uma alta habilidade, que sabe trabalhar isso dentro da turma, né? Isso. Ali naquele grupo tem duas alunas que são bolsistas FAPER, de jovens talentos, no Instituto de Física. Que barato. Ou seja, quando é que aquela família lá na comunidade de Niterói teria imaginado a possibilidade daquele filho, daquela filha, uma menina, duas meninas, no ensino médio estarem precocemente já incluídas na universidade, fazendo parte de um programa que não só de estudos de física, mas de acessibilidade, que é o tema do curso delas. Que barato, é fantástico. É, e me chamou a atenção, realmente, quando eu entrei em contato com esse tema, que eu não sabia que existia já uma política tão bem consolidada, né? Exatamente. Com os NAIS, que estão em todos os estados brasileiros, né? Fazendo esse trabalho que tem essas vertentes, né? Com aluno, com professor e com a família. Essa foi uma grande iniciativa do MEC, em parceria com a Unesco. Então, hoje no Brasil, nós temos um NAIS em cada estado. Cada estado abraçou esse programa de uma maneira diferente, mas já é o primeiro passo. Aqui no Rio, a gente conseguiu manter as três unidades em trabalho. Há um grupo, realmente, que trabalha com a formação de professores. A gente precisa mais respostas nessas indicações para que mais alunos possam ter o atendimento. Agora, me fala uma coisa. Eu fico pensando a respeito desse diagnóstico, né? Como é que ele é feito? Quais profissionais estão envolvidos? E do que depende esse diagnóstico? Como é que ele é determinado? Ainda tem a questão do QI envolvida? Então, a questão do diagnóstico ainda está muito vinculada à área clínica. Na LDB, a gente fala em avaliação pedagógica. LDB é a lei de diretrizes básicas da educação nacional. E aí, o professor, ele faz avaliação pedagógica. A avaliação pedagógica passa pelos instrumentos que o professor utiliza na sala de aula para avaliar desempenho de aluno. E ele tem que conhecer o perfil dos alunos superdotados. O QI é um instrumento utilizado pelos psicólogos quando fazem diagnóstico. Mas não há necessidade de fazer avaliação de QI para encaminhar um aluno com altas habilidades para um programa na AS. E ele não é determinante, né? Não, ele não é determinante. Até porque se a gente está falando de várias áreas de habilidades, né? Exatamente. O teste de QI não avalia o talento musical. E aí você vê um menino produzindo uma música dessa natureza, você não vai aplicar teste de QI para ver se ele tem altas habilidades. O seu senso comum, a sua sensibilidade para a música, a cultura musical, é que vai dizer, ele tem altas habilidades. Qual é o contexto social que ele vive? Qual é o contexto social da escola dele? Quais são as amizades que ele tem? Todo mundo consegue fazer isso? Não, ele é o único que faz. Então vamos lá, colocar ele no programa de altas habilidades. E Cristina, a gente está chegando ao finalzinho já. Quais são, você acredita hoje, os grandes desafios em relação a esse assunto, né? Em relação a essas crianças com altas habilidades no Brasil. Quais são os desafios que se apresentam ainda hoje? Eu acho que o maior desafio é identificar, favorecendo que a população brasileira mostre realmente quem são os seus filhos mais capazes. Porque assim a gente vai ter condições de oferecer a eles condições de saúde, de bem-estar psíquico, de desenvolvimento humano mais saudável. A gente está vendo todo mundo falar de sofrimento, de bullying, de assédio. E isso mostra que a gente ainda não está cumprindo educacionalmente o papel que a gente deve cumprir formando cidadãos plenos, satisfeitos, capazes, que possam contribuir com o nosso país. É verdade, todos nós estamos aqui contribuindo com a nossa felicidade, com a nossa família, com a sociedade onde a gente vive e o nosso país. Não é feio dizer isso. E se eles conseguissem realmente alcançar esse estado de bem-estar psíquico, certamente eles conseguiriam produzir melhor. Maravilha. Última perguntinha, deixando uma orientação. Para alguma família que esteja aí com uma criança, que esteja apresentando altas habilidades, a gente já viu que na rede estadual pública existem os NAIS, né? Se essa pessoa, se a criança não estiver na rede estadual, ou enfim, estiver na rede privada, ou municipal, que profissional deve procurar? A quem ela deve recorrer? Eu não sugiro nesse primeiro momento procurar um profissional. Eu sugiro procurar o Conselho Brasileiro para Superdotação. No site www.combrasde.org. Porque aí, assim, vai ter orientação para o Brasil inteiro. Onde estiver, o Combrasde está indicando um profissional especializado na área. Tá certo, Cristina. Muito obrigada pela sua presença. Vamos torcer aí para que a gente consiga aumentar esse número de identificação desses meninos e meninas, né? Exatamente. Obrigada pela sua presença. Obrigada, Marcela. Obrigada pela sua presença. Obrigada pela sua presença. Obrigada pela sua presença.